Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conhecer a galáxia do ovo frito. É, pois é, NGC 7742 é a galáxia espiral sem barras que fica na constelação de cavalo alado. Essa galáxia pessoal, ela recebe este nome devido a sua aparência que lembra literalmente um ovo frito. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá! Bom pessoal, colocando no nosso localizador do Space Engine, a NGC 7742, ela é uma galáxia espiral sem barras, tá? Ela fica a uma distância de aproximadamente 57 milhões de anos-luz aqui da nossa Terra, ali na direção da constelação de cavalo alado. Cavalo alado é a constelação que fica bem ao lado da constelação de peixes, ela também fica próxima da constelação de Andrômeda. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá! Vamos conhecer essa galáxia diferenciada pessoal, distanciando aqui da nossa Via Láctea em uma perspectiva aqui em relação à nossa Via Láctea com a galáxia NGC 7742. Então vamos lá! Há 52 milhões de anos-luz de distância pessoal! Estamos nos aproximando desta galáxia, que também é classificada como a Galáxia Seifert Tipo 2. E aí está ela pessoal, esta é a Galáxia do Ovo Frito. Observando sua localização pelo mapeamento do Space Engine, olha só. Essa é a galáxia do Ovo Frito, tá pessoal? NGC 7742. Dá pra perceber o porquê deste nome. Ela lembra como se fosse literalmente um ovo frito, com a gema ali ao centro e ao redor como se fosse a clara, tá? O posicionamento dela em relação a galáxias próximas, perceba que ela fica próxima aqui de um vazio aqui da constelação de Cavalo Olado. Bem interessante! E o nosso universo observável, ela fica naquela posição. Pois bem pessoal, esta galáxia, que é classificada também como uma Galáxia Seifert Tipo 2. Uma Galáxia Seifert, são galáxias espirais que possuem núcleos extremamente pequenos, porém muito luminosos, contribuindo com metade da luminosidade do total da galáxia na faixa visível. Então, conforme nós observamos aqui esta galáxia, perceba que o centro dela é muito luminoso, característico deste tipo de galáxia, Galáxias Seifert, pessoal. Essa galáxia na direção da constelação de Cavalo Alado, ela tem uma magnitude aparente de mais 11.5 e ela possui um buraco negro supermassivo bem ali ao seu interior. Ela possui um núcleo galáctico ativo, tá? E como uma curiosidade, tá pessoal, nesta galáxia foram detectadas duas supernovas do tipo 2, que é a SN1993R e a SN2014CY. Então, aqui nesta galáxia foram presenciadas duas supernovas, bem interessante, né? E aqui como um todo, a galáxia do Ovo Frito. Bom, vamos explorar um pouquinho aqui algum objeto nas mediações aqui na periferia desta galáxia. Olha só, para nós termos uma noção bem ali em relação ao núcleo dela, né? Então, olha só pessoal, temos algumas estrelas mais afastadas aqui desta galáxia. Vamos ver o que nós temos aqui. Encontramos aqui uma supergigante luminosa azul junto com alguns exoplanetas bem diferenciados. Vamos até um destes exoplanetas, pessoal. Bora lá! Essa galáxia é um pouco incomum por conter um anel, mas nenhuma barra. Esse que é o grande diferencial desta galáxia NGC 7742, pessoal. Então, olha só, estamos aqui sobrevoando um pouquinho da galáxia do Ovo Frito. Lá, bem à distância, está o núcleo dela, né? Olha só que legal. E aqui nós temos esta perspectiva, né? E o porquê ela tem este nome, Galáxia do Ovo Frito, é esta aparência que literalmente estamos observando aqui à distância. Bem legal, né? Ela aqui tem esta região central muito brilhante. Ela tem também a presença de um disco de gás central. É um pouco inclinado, tá? Mas dá para notar um disco em torno ali do núcleo desta galáxia. E olha só, aqui nós temos um exoplaneta bem diferenciado, hein? Olha que interessante. Eu vou até a superfície deste exoplaneta para nós termos uma noção do visual aqui em relação à galáxia do Ovo Frito. Olha que legal, pessoal. Aqui indo pelo interior do exoplaneta junto com algumas auroras boreais aqui de horizonte. E o legal também dessa galáxia, né? Essas duas supernovas que foram detectadas aqui nas proximidades dela, né? Olha só, pessoal. Voo de horizonte aqui nas colinas do Space Engine. E olha só como que fica o visual aqui de um exoplaneta na direção olhando para o núcleo da galáxia NGC 7742. Esse é o visual que nós temos. O interessante dessa galáxia, pessoal, como ela possui esse núcleo extremamente brilhante, ele fica sempre bem aparente para os planetas que ficam nas órbitas das estrelas aqui desta galáxia. Então, perceba como, por exemplo, este exoplaneta aqui, veja como o núcleo dessa galáxia ele permanece muito visível, mesmo com a interferência de uma atmosfera aqui que nós observamos, né? Tem uma atmosfera aqui neste exoplaneta, olha. E mesmo assim, fica muito visível, né? O núcleo ativo desta galáxia Seifert Tipo 2. E muito legal o visual que nós temos aqui, hein, pessoal? Distanciando um pouquinho aqui agora. E bem ali é o núcleo dela, né? Tem um buraco negro super massivo, olha só. Vamos explorar um pouquinho mais o interior aqui dela agora. Alguns dados aqui pelo Space Engine desta galáxia, pessoal. Olha só. Essa galáxia, ela tem um diâmetro de 280 mil anos-luz, tá? Bem grande. Pelas informações aqui do Space Engine, é uma galáxia relativamente grande, pessoal. entrando agora aqui ao seu interior. E perceba, né? O grande diferencial dela é esse núcleo muito luminoso que fica na região central. e vamos ver se nós encontramos aqui o buraco negro super massivo dela. Eu acho que ele está ali naquele ponto, eu já consegui observar, pessoal. Vamos ver se esse aqui não, acho que é uma estrela azul. Mas olha a luminosidade no interior aqui da região do núcleo dessa galáxia, pessoal. Impressionante, hein? indo bem aqui na direção do buraco negro super massivo. E aqui está ele, pessoal. E olha que bonito, né? Tem uma nebulosa muito bonita aqui próximo do buraco negro super massivo dele. Olha que legal, hein? Parece ser uma nebulosa planetária. Que bonito, hein? E olha só, pessoal. Aqui está o buraco negro super massivo da NGC 7742. Que bonito o interior dessa galáxia, hein? Aqui o cluster central ao qual fica o buraco negro super massivo aqui da NGC 7742, galáxia do Ovo Frito. E este é o buraco negro super massivo dela. Vou voltando aqui à exposição normal. Eu achei muito legal o visual ali com a nebulosa ao fundo. Olha que bonita essa imagem, pessoal. Lindo, hein? Artes das soicinhas. E que diferente esse núcleo também dela, né? Olha só. E que bonita essa nebulosa, não, pessoal? Muito linda mesmo. E que bonita vamos ver se eu tenho alguma estrela próxima aqui, olha só. Temos essa estrela. Vamos ver se nós temos algum exoplaneta aqui, pessoal. É um sistema binário. Parece ser duas anas vermelhas. Temos alguns exoplanetas aqui. e vamos até um deles, tá? Para a gente ter um visual aqui de um planeta e a gente ter uma perspectiva também, até por relação de comparação e tamanho, de um exoplaneta em relação a essa grande nebulosa e também a área do buraco negro super massivo aqui da NGC 7742. E olha que legal, pessoal. Inclusive, é uma super terra com anéis, hein? Olha que bonito, pessoal. Pousando aqui no exoplaneta. E olha que legal esse visual que nós temos. Lindo aqui do interior dessa galáxia, né? Com essa paisagem. Voltando aqui à exposição ao normal. E olha que bonito, pessoal. E olha que bonito, pessoal. muito legal, hein? E é impressionante. Perceba a luminosidade gerada ali pelo buraco negro super massivo aqui da galáxia NGC 7742. do outro lado aqui está a estrela deste sistema. Mas o visual é realmente incrível. Muito legal, hein, pessoal? Que bonita essa nebulosa, hein? Vamos passar rapidinho ali por ela. Olha que legal. Muito bonita a galáxia NGC 7742 é a galáxia do ovo frito, pessoal. Bom, pessoal, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. sugestões e explorações deixem aí nos comentários que os Escleptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos Escleptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!